Caralho, DJ SWAT, pô! Vem, 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 vem que é gang que tá comandando a portareza do BH, fechou? Olha só! Acordaria com nós, pô! Acordaria com nós, pô! Ai! DJ SWAT! O mais brabo de BH! E aí, SWAT! Ai! Solta aquela! Rap na pano do Paraná, poliçal Toma só cansa de soca, 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 soca.. Rap na pano do Paraná, poliçal Toma só cansa de soca, to Rap na pano do Paraná, poliçal Na janeca dela e soca, to Rap na punta, po Toma só cansa de soca, to Rap na pano do Paraná, poliçal Na janeca dela e soca, to É ela que é co�orbre, которой elantideira Quando as perna zum's ela perde uma madeira Quer rá mar, de treinar, treta Vai fazer bacana e ver se… É ali da buceita, com drawing Olha só cansa dessa menina Fogo eu fazendo engoli E depois bota na teca Repo entrando e socando só a teca Repo saindo gozo na perereca Repo entrando e socando só a teca Já mandei pra merda que é santa Agora vou mandar pra merda que é puta Então vai segurando Repo tá ali Cê tá choco no peruco te machoca Cê tá choco no peruco te machoca Vai trazendo na rua Cê tá choco no peruco te machoca Cê tá choco no peruco te machoca Cê tá choco no peruco te machoca Vai trazendo na rua Olha a dia aqui pra tu ficar mais delicião Meu tesão aumentar cada dia Eu aguento mais esperar essa hora De um dia te botar peca Vou comer, quero comer Vou botar forte na teca Eu quero comer, vou comer Vou botar forte na teca Eu quero comer, vou comer Ai caralho Vou comer, quero comer Vou botar forte na teca Eu quero comer Vou comer, vou botar forte na teca Eu quero comer Fica tranquilo aqui no balão Quem tu quiser tu vai usar Quer macon? Então vem sentar Quer lola? Vem sentar Quer? Então vem sentar Vem, vem, vem Quer macon? Vem sentar Quer o S? Vem sentar Quer bailinha? Vem sentar Não para Vai com o Vagai Não para, vai com o Vagai Vem sentar Vem sentar Vem sentar Vem sentar